Olá, saudações meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Muzi e hoje eu vim aqui fazer a diferença nos seus estudos, fazer a diferença na sua nomeação. Então, para isso, hoje eu vou tratar com você aí de casa sobre a Lei 12.527 do ano de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação. O acesso à informação que é um dos direitos, uma das liberdades fundamentais previstas, dentre outros dispositivos, no artigo 5º da Constituição Federal, que garante o acesso à informação por parte do seu cidadão, tá certo? Então, vamos ver aqui junto com o professor o que vamos tratar na aula de hoje. Você vai ver aí no quadro junto com o professor, tá? Enquanto a galerinha vai chegando aí para o nosso evento, vamos aqui a alguns recadinhos, tá certo? Primeiramente, meu amigo e minha amiga, visite lá a página do qualesconcursos.com.br e conheça os cursos que estão disponíveis. Conheça aí como que a Quales pode ajudar você na busca aí da realização dos seus sonhos, tá certo? Você pode se preparar para concursos na área de controle, na área fiscal. Então, aproveite ali as oportunidades que estão à sua disposição, tá certo? Para quem está acompanhando aí o nosso evento, tá? Está sendo realizado aí agora. Por enquanto, o TCM aí prorrogou o prazo de inscrições, tá certo? Então, você pode ainda fazer aí as suas inscrições e temos aí um curso do TCM na página da Quales com um descontão exclusivo aí para quem estiver acompanhando o nosso evento, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, clique aí no inscrever, tá certo? Logo aqui embaixo você vai ver o botãozinho inscrever e clique também no sininho. Por quê? Inscrevendo-se no canal, você vai ficar sabendo aí das atualizações que acontecem. Se você clica no sininho, você passa a receber as atualizações. Então, nós vamos aqui diariamente trazendo cada vez mais conteúdo para você. E aí, clicando no sininho, você vai ficar sabendo aí que saiu um novo vídeo para que você possa obter ainda mais conhecimento, tá certo? Já deixa aí o like, já deixa o gostei no vídeo. Mas, professor, não é melhor eu assistir o vídeo antes para ver se eu gosto? Eu acho que o melhor você fazer isso antes, vai que você muda de ideia. Brincadeira da parte. Assiste aí o vídeo, aproveite, gostando. Aí você curte, você compartilha com os amigos, vamos dividir o conhecimento, tá certo? Então, é isso aqui que eu vou tratar com você por enquanto, que é a Lei de Acesso à Informação. Vamos, então, aqui agora para o materialzinho, olha só. Vamos lá, então, meu amigo. A Lei nº 12.527, ela é de que ano? Do ano de 2011. O que essa lei regula, professor? Essa lei, ela regula o acesso a informações, que é tido como um direito fundamental, uma liberdade individual lá do artigo 5º. O artigo 37, ele também fala um pouquinho disso, tá? O artigo 216. E ela também faz algumas alterações em algumas outras leis. Bom, a Lei nº 12.527 vai basicamente regular o acesso à informação. Como que a pessoa poderá fazer, quais são os procedimentos, que tipo de informação que ela pode ter acesso ou não. Se existem algumas informações que podem ser consideradas como sigilosas, impondo aí uma restrição de acesso a essa informação. Então, a Lei nº 12.527, ela vai tratar desses assuntos. Vamos ver, então. Olha só. Então, você percebeu que a Lei nº 12.527, ela vai basicamente o quê? É regular o acesso à informação. Vamos colocar isso no quadro para ficar mais fácil para você memorizar. Então, vamos lá. A lei, ela vai regular o acesso a informações. Tranquilo? Quem que deve obedecer as disposições previstas nessa lei? Essa lei, ela é também conhecida como LAI, tá? Que é a Lei de Acesso à Informação, tá bom? O parágrafo único aqui do artigo 1º, ele vai definir para nós quem que se subordina ao regime desta lei. Ou seja, quem que deverá obedecer ao que está disposto na Lei nº 12.527. Bom, vamos lá, então, meu amigo. Vamos fazer aqui já uma separaçãozinha para você, que eu acho que fica mais fácil de você memorizar dessa maneira. Estão subordinados ao regime dessa lei? A administração direta, a administração indireta. Olha só. É o que diz aqui os incisos. Vamos ver, ó. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, leis do ativo, incluindo as cortes de contas, judiciário e ministério público. Então, olha só. A administração direta, então, dos três poderes, mais, vou colocar aqui, ó, CC. Significa o quê? Cortes de contas, né? Tribunais de contas. Além do que, também, o judiciário, né, que seria, estaria dentro do outro poder. Então, não precisa colocar aqui o judiciário, já vai estar para você memorizar aqui dentro dos três poderes, né? O que vai faltar aqui é o ministério público. Tranquilo? Então, vamos devagar, olha só. Vamos voltar lá. Então, subordina-se ao regime desta lei. Primeiro, a administração direta dos três poderes. Então, a administração direta do executivo, legislativo, judiciário, é o que está dito aqui no inciso 1. Além do que, as cortes de contas e o ministério público. Só elas que se subordina ao regime desta lei, professor? Não. A administração indireta também se subordina ao regime desta lei. Olha só. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e, ainda, demais entidades controladas direta ou indiretamente. Então, administração indireta e vamos colocar aqui, demais entidades que sejam controladas direta ou indiretamente por algum ente federativo, seja federal, seja estadual, distrital, nos nossos casos aqui, ou ainda municipal. Tranquilo? Agora você viu. Subordina o seu regime desta lei. Você memoriza isso. Memoriza que a administração direta dos três poderes, cortes de contas e ministério público, a administração indireta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Só que, esse artigo segundo, ele tem uma previsão que é muito importante que é cobrada em provas, tá certo? Porque ele vai dizer que as disposições desta lei também se aplicam no que couber as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajuste ou outros instrumentos cogêneres. Então, vamos voltar aqui, nós colocamos administração direta, administração indireta, demais entidades e aí eu vou colocar aqui, de acordo com o que está previsto aqui no artigo segundo, olha só, entidades privadas, aí você tem que memorizar isso, entidades privadas sem fins lucrativos, Então, desde que essa entidade privada não tenha fins lucrativos e que recebam recursos públicos, vou colocar assim, para memorizar, que recebam recursos públicos para o desenvolvimento de atividades de interesse público, tá? É importante você memorizar isso, só que aí nesse caso, eu vou até colocar aqui, ó, um asterisco, tá? Nesse caso eu coloco o asterisco, por quê? Essas entidades aqui, estarão subordinadas de certa maneira ao regime desta lei, mas de maneira relativa. Como assim, professor? Professor, se você observar o que está previsto aqui no parágrafo único do artigo segundo, você vai notar que ele diz o seguinte, que a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput, refere a parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas que estejam legalmente obrigadas. Quer dizer, o professor colocou o asterisco aqui porque essas entidades privadas que sejam sem fins lucrativos e que recebam recursos públicos para o desenvolvimento de atividades, que sejam de interesse público, veja que neste caso, meu caro amigo, essas entidades, a publicidade que elas estão submetidas não vai ser ampla, vai ser relativa. Por quê? Porque a publicidade, ela vai estar adestrita à parcela de recursos públicos recebidos. Então eu vou te dar um exemplo para que você possa compreender. Vamos lá. Imagina que exista aí uma associação, vamos lá, uma associação, sei lá, de auxílio à pessoa com deficiência. E aí imagina que essa associação, ela fornece diversos serviços para os seus associados. Imagine que ela oferece lá capacitação para a pessoa com deficiência, para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Imagine que ela oferece lá cursos em braide. Imagine que ela oferece um apoio psicológico. Enfim, sei lá, apenas alguns exemplos aí para que você possa compreender o que o professor está falando. Então é uma associação que oferece alguns serviços para ajudar a pessoa com deficiência. Olha, será que isso é uma ação de interesse público? Sim, porque em teoria, se ninguém oferecer, o poder público vai ter que oferecer, afinal, de contas, é assim que a gente vai conseguir estabelecer uma igualdade de direitos entre as pessoas que não tenham deficiência e a pessoa que tenha deficiência. Então sim, é uma ação de interesse público. Aí imagina que essa associação, ela, por exemplo, imagine que ela recebe, sei lá, por mês, não sei, vamos dar um exemplo aqui, 100 mil reais. Todo mês entra lá aproximadamente 100 mil reais no caixa dessa associação. Só que imagina o seguinte, imagina que desses 100 mil reais, 60 mil reais são provenientes de contribuições privadas, vamos dizer assim. Ou seja, são contribuições, são atividades feitas por aquela associação. Então imagina que são doações feitas por particulares, imagina que são comercializados ali alguns brindes, algumas camisetas pela própria associação para que o trabalho possa ser mantido, enfim. Então 60 mil reais aí de contribuições privadas e aí o poder público, digamos que ele transfere através do orçamento público o valor de 40 mil reais para essa associação. Veja só, meu caro amigo, que é isso que eu quero falar para você. O fato, vamos lá, o que ela ganha ali por mês para o desenvolvimento das suas atividades, não vou falar em faturamento, mas enfim, é o valor de 100 mil. 60 mil são de contribuições privadas, 40 mil reais é o que o poder público coloca ali de dinheiro público. Então a publicidade que essa associação vai estar submetida é nesse percentual aqui, olha só, no percentual de 40 mil reais. Tá bom? Por quê? Porque foi o que ela recebeu a título de dinheiro público. Os outros 60 mil foi a título aí de capital privado, tá? Então a publicidade não vai fazer parte de 60 mil, mas sim os 40 mil. Então é isso que o parágrafo único ele está falando aqui no artigo 2º. Isso aqui é importante você compreender porque isso aqui cai muito em prova de concurso, tá? Costuma cair bastante, então. Porque seria aí uma extensão, né? Se falar da administração direta e indireta é tranquilo. Agora, quando eu já falo aqui de uma entidade privada sem fins lucrativos e dependendo da organizadora aí que for aplicar a sua prova, você tem que tomar cuidado, sabe por quê? O que ela vai fazer? Ela vai dizer que são entidades públicas, aí vai trocar, vai dar o erro na alternativa, ela vai dizer que pode ter fins lucrativos e não pode. Então tem que tomar cuidado com esse jogo de palavras aí, tá bom? Vejam que existem algumas diretrizes determinadas aqui pela lei de acesso à informação. Então os procedimentos previstos nessa lei, eles visam assegurar que a pessoa consiga exercer esse direito fundamental, que é o direito de acesso à informação. Então os procedimentos que estão previstos nesta lei vão ser pautados de acordo com algumas diretrizes. Então quais são as diretrizes? Isso é importante, isso aqui também costuma cair em prova, tá? Vamos lá. Publicidade é regra geral. Então olha só. Publicidade, ela é uma regra geral, enquanto que o sigilo, ele vai ser o quê? Exceção. E isso está expressamente previsto na lei, olha só. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Então a primeira diretriz aqui é a diretriz da publicidade. A publicidade vai ser a regra, as pessoas poderão ter acesso às informações. O sigilo vai ser o quê? Uma exceção. Então, em hipóteses mais remotas, vamos dizer assim, é que poderá ser decretado o sigilo de acesso à informação. Outra diretriz aqui muito importante, que costuma cair muito em prova, é divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Então informações que sejam de interesse público, o órgão público já vai ter que divulgar aquilo, mesmo que ninguém solicite. Isso é importante, costuma também cair muito em prova. E a própria lei, depois nos próximos artigos, vai explicar um pouquinho melhor para a gente, trazer alguns exemplos, do que vão ser informações que tenham esse interesse público. Por exemplo, informações referentes à parcela de recursos recebidos. Então, quanto de recursos foi destinado a esse órgão público? É uma informação de interesse público. Então vejam que uma informação como essa já vai ter que ser divulgada, mesmo que ninguém solicite. Tranquilo? Além do quê? Uma das diretrizes básicas também é a utilização de meios de comunicação que sejam viabilizados por TI, por tecnologia da informação. Quer dizer, os órgãos públicos têm que acompanhar esses avanços tecnológicos para disseminar o acesso à informação. Afinal de contas, hoje nós estamos vivendo uma era tecnológica já bem mais avançada do que no nosso passado. Antigamente, as pessoas não tinham internet, as pessoas não tinham computadores, ela tinha que ir até a repartição para obter informações. Agora, hoje, no mundo em que vivemos, onde você consegue fazer até mesmo transações financeiras praticamente na palma da sua mão, não faz muito sentido a gente obrigar o contribuinte, o cidadão, a ir até a repartição para pegar uma informação. Então são situações que a gente vai disponibilizar serviços pela internet, serviços que sejam viabilizados pela tecnologia da informação, para ir na mão da eficiência, para ir na mão de atender as necessidades realmente do cidadão. Tá bom? Além do que, o fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Então, uma das diretrizes aqui é estabelecer essa transparência no trato da res pública, no trato da coisa pública. Afinal de contas, da onde vem o dinheiro para que o poder público possa cumprir com as suas finalidades, possa cumprir com as suas funções. Vem do dinheiro de todos nós, que eu, você, nossos colegas, todos nós pagamos e contribuímos através dos tributos. Tá certo? Então veja, meu caro amigo, que nada mais justo que haja uma transparência no trato dessa coisa pública. E a última diretriz aqui é o desenvolvimento do controle social da administração pública. Então veja que uma das diretrizes básicas aqui que os procedimentos previstos nessa lei vão observar é que justamente possa possibilitar o controle por parte da sociedade, possa proporcionar o accountability. Tá certo? Possa proporcionar que a sociedade controle os atos do poder público, os atos da administração pública. E aí o artigo 4º, ele vai falar um pouquinho para nós sobre algumas definições. E se você acha que essas definições, elas não caem em prova, você está muito equivocado. Essas definições, elas caem, elas chovem em prova, meu amigo e minha amiga. Então é importante você ficar atento com o que está contido em cada um desses incisos. O senhor está tomando uma aguinha aqui, né? Molhar a garganta. Vamos lá. Olha só, o artigo 4º, então, ele vai trazer aqui essas nomenclaturas, tá? E aí aqui é importante você tomar cuidado. E aí a grande realidade é o seguinte, você vai decorar o significado aqui de cada uma dessas nomenclaturas. Por quê? Aqui, normalmente, o que as organizadoras fazem? Elas costumam brincar um pouquinho com isso. Então a organizadora, ela pega o conceito de informação e diz que é o conceito de documento. Ela pega o conceito de informação sigilosa e diz que é informação pessoal. Ela pega o conceito de tratamento da informação e diz que é disponibilidade. Ela pega o conceito de autenticidade e diz que é de integridade. E por aí vai. Então por isso que você tem que memorizar cada um desses conceitos. Eu vou te explicar aqui de maneira didática, mas você precisa compreender e memorizar o que está contido aqui na lei. Vamos lá. A informação é o que? É o conteúdo, é o conhecimento. Olha só, o que eu quero transmitir. Então é o conhecimento, é a informação, é o que eu quero transmitir. O documento é onde está registrada a informação. A informação sigilosa é aquela que tem uma restrição de acesso público. É aquela que tem uma restrição de acesso pelo fato de ser imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. A informação pessoal é aquela que se relaciona à pessoa natural identificada ou identificável. O tratamento da informação, aí para quem já estudou um pouquinho de arquivologia, organização dos documentos, lembra bastante a atividade do protocolo, atividade de gestão documental, também tem tudo a ver com essa definição. Olha só, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso à produção, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação, controle da informação. Bom, vamos lá. Quando um documento, uma informação, ela dá entrada na repartição pública, ela tem que passar por diversos meandros até que ela cumpra com a sua finalidade. Então, um documento, para que ele cumpra com a sua finalidade administrativa, ele passa por diversos setores, ele passa por diversos servidores, até que chega o momento que ele cumpre com a sua função. Então, todas essas etapas que são seguidas para que ele cumpra com a sua função, inclusive a sua destinação, a gente vai entender aqui como o tratamento da informação. Tá bom? Claro, aqui eu citei como alguns exemplos. Eu não disse que esse é o conceito de protocolo, que esse é o conceito de gestão documental. Mas, tanto o protocolo quanto a gestão documental estariam aqui dentro desse conceito de tratamento da informação. Tá bom? Disponibilidade. Disponibilidade é a característica da informação que pode ser conhecida e utilizada. Realmente é aquela ideia. É se a informação realmente está disponível. Então, a disponibilidade é isso. É a característica da informação que está disponível. Vou te dar um exemplo para que você possa compreender. Uma informação que é disponibilizada pela via eletrônica, pela internet, através de um site, se o site estiver fora do ar, a pessoa não vai ter como obter aquela informação. Por quê? Porque a informação está indisponível. Compreende? Além do que a autenticidade, a qualidade da informação que garante que ela foi produzida, expedida ou recebida ou ainda modificada por aquela pessoa ou por aquele sistema ou aquele equipamento. Então, normalmente, dentro do setor público, você usa alguns códigos de chaves públicas que são utilizados através da certificação digital. Onde, normalmente, você vai ter lá um certificado digital para que você consiga isso, principalmente no âmbito eletrônico, para que você consiga movimentar os documentos, para que você consiga produzir documentos. E garanta que foi aquela pessoa que produziu aquele documento ou aquele equipamento ou aquele sistema. A integridade da informação significa a informação que não foi modificada. Aquela informação que não foi alterada. É a informação que não tem deturpações. E primariedade é aquela informação que é coletada na fonte, que é coletada na sua origem. Motivo pelo qual ela vai ter o máximo de detalhamento possível. E aí, também, sem modificações. Tranquilo até aqui? Então, você viu que cada um desses conceitos tem um significado. E você tem que ficar esperto com esses significados. Você não pode confundir esses diversos significados em prova. Isso cai em prova, tá certo? Então, tem que ficar esperto com esses conceitos aí. Bom, a lei ainda vai falar um pouquinho para nós sobre o acesso à informação e a sua divulgação. É isso que o artigo 6º vai dizer para nós. Ele vai dizer que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, a proteção da informação garantindo-se a sua disponibilidade, autenticidade e integridade, a proteção da informação sigilosa da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade e integridade, e eventual restrição de acesso. Então, até aqui, sem muita novidade. O artigo 7º vai trazer também algumas informações importantes. Por quê? Não basta dizer que o cidadão tem direito de acesso à informação, porque dentro do direito de acesso à informação existem, vamos dizer assim, outros direitos. Então, para que uma pessoa realmente tenha o direito de acesso à informação, ela vai precisar de outros direitos. E é isso que o artigo 7º vai regulamentar isso para nós. Olha só, ele vai dizer que o acesso à informação de que traça essa lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Então, quer dizer, para que o acesso à informação seja concretizado, nós precisaremos de alguns outros direitos. Quais são esses direitos? Então, é um direito saber, ter orientação sobre como que você vai fazer para poder acessar aquela informação, para poder obter a informação que você deseja. É um direito você ter a informação que está contida em registros ou documentos. que foram produzidos ou acumulados por órgãos, entidades, estejam eles recolhidos ou não. Ixi, o professor está gripado. É isso aí, quem falou saúde, obrigado, tá certo? Vamos lá, então. Esse negócio de saúde é engraçado, né? A gente fala para pessoas, eles espirram, eles falam saúde, né? Saúde, como se você estivesse morrendo, né? Saúde, você vai morrer. Mas vamos lá, quem falou saúde aí, muito obrigado. Eu sei que eu vou morrer um dia, assim como todos nós, né? Vamos lá, então. Vamos seguir o caminho aqui, amigão. Olha só. Ainda é um direito obter a informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Então, por exemplo, imagina que existe uma empresa privada que faz a gestão de documentos permanentes de algum setor público. Peraí, por mais que seja uma empresa privada que está ganhando dinheiro para isso, se é uma informação pública, né? uma informação ali que é manipulada pelo poder público, a gente vai permitir o acesso, desde que, claro, respeite outros limites estabelecidos aqui na lei. Porque o que você precisa entender é que é o seguinte, tem algumas informações que são caracterizadas como informações pessoais. Então, por exemplo, a declaração do imposto de renda do seu vizinho. Não adianta você entrar com pedido de acesso a informações para obter a declaração de imposto de renda do seu vizinho, que você não vai conseguir. Porque é uma informação pessoal relacionada a seu vizinho e não a você. Agora, se for uma informação relacionada a você, aí é uma outra história, tá certo? Além do que? Obter a informação primária, íntegra, autêntica, atualizada, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativas à sua política, organização e serviços. E aí ele vai trazer, linkando uma série de direitos que depois você vai ler com calma aí na sua casa. Tem um aqui que é bem importante, tá? Que costuma cair bastante em prova, que é esse aqui, ó. É um direito a obter informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativos a exercícios anteriores. Veja que a lei fala resultado de inspeções, auditorias, etc. Então, quer dizer, uma inspeção ou uma auditoria que esteja sendo realizada, é claro, tem que se analisar exatamente o que está sendo feito ali. Mas, se ainda ela está em trâmite, não significa que a gente vai disponibilizar a informação para o cidadão. Por quê? Se é uma auditoria, uma fiscalização que está sendo feita, pode ser que, ao permitirmos que as pessoas tenham acesso àquelas informações, pode ser que ocorresse o quê? A frustração do objetivo daquela auditoria ou daquela fiscalização. Afinal, se as pessoas podem saber que aquela fiscalização vai ser feita, eles vão poder saber em que caminho que ela está sendo realizada, o que está sendo feito. E isso poderia atrapalhar o ideal, o objetivo principal da auditoria ou da fiscalização. Então, por isso que a própria lei já coloca aqui o resultado de inspeções, auditorias e por aí vai. Agora, é claro, se a divulgação em si não for oferecer nenhum tipo de dano, não for oferecer nenhum tipo de perigo à fiscalização, à auditoria, aí também não tem por que impedir o acesso, vamos dizer assim. Aí seria até uma questão de obediência a outros princípios da administração pública, como a razoabilidade, como a proporcionalidade. Está entendendo como que alguns assuntos vão se relacionando. Aí você fala, pô, mas professor, eu vou falar de princípios do direito administrativo aqui, do direito constitucional aqui? Sim, sem dúvida nenhuma. A administração pública é regida por lei e por princípios. E esses princípios devem se coadunar, de acordo com a nossa legislação também. Então, nós temos que fazer uma interpretação orgânica de toda a legislação. Está certo? Vamos continuar estudando aqui. Outro ponto importante que costuma cair bastante em prova, olha só, é o do parágrafo primeiro, que o acesso à informação previsto no CAPT não, repito, não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, veja que algumas informações estarão excluídas do fornecimento. Informações que digam respeito a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quer dizer, um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos, imagina o seguinte, o urânio. O urânio você pode enriquecer ele com finalidades distintas. Você pode enriquecer ele para a produção de material bélico, bombas nucleares, ou você pode enriquecer ele para a produção de energia, um fim mais nobre, vamos dizer assim. Então, será que seria interessante a gente divulgar para todas as pessoas como que é feito esse processo de enriquecimento do urânio? Claro, peraí que você tenha feito alguns estudos nesse sentido, mas a princípio eu entendo que não, né? Eu entendo que não seria interessante. Porque se nós permitíssemos que todas as pessoas soubessem como que elas vão fazer para poder enriquecer o urânio, e aí todas as pessoas pudessem ter esse conhecimento de como fazer essa bomba nuclear, a gente estaria na mão de terroristas, né? Nossos governantes não teriam mais independência, imparcialidade para poder governar, né? Então, veja, meu caro amigo, o que? Aí você fala, né? Mas o professor hoje, eles têm independência e imparcialidade? Bom, aí já é um outro cenário, né? Mas a ideia da legislação é permitir que eles tenham essa independência, essa imparcialidade. Vamos ver aqui o parágrafo segundo. O parágrafo segundo também é muito importante para provas de concurso. Ele cai muito, tá? Veja que em alguns documentos, nem toda a informação que está ali é uma informação sigilosa. Imagina que dentro de um documento, em uma folha, em uma página, imagine que ele é dividido em três partes, esse documento, tá? Então, imagina parte 1, parte 2 e parte 3. Imagina o seguinte, imagina que nesse documento, a única parte sigilosa é essa daqui, ó, a parte 3. Imagine, então, que a parte 2 e que a parte 1 não são sigilosas. Então, somente essa parte aqui, olha só, somente a parte 3 é que será acobertada por sigilos. Imagine, então, que a parte 2, ela é uma informação ostensiva, assim como a parte 1, a informação ostensiva. Ou seja, a sua divulgação não prejudica aí os interesses, tá? Podem ser divulgados, vamos dizer assim. Então, veja, numa situação como essa, a gente concede ou não concede a informação para o cidadão? Sim, numa situação como essa, a gente concede a informação para o cidadão. Só que aí a gente oculta a parte do sigilo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma fotocópia e ocultar a parte do sigilo. A gente pode fazer uma certidão ocultando a parte sigilosa e dizer que ela confere com o original, enfim. São algumas saídas. E o parágrafo 2 vai deixar isso claro para nós, olha só. Quando não for autorizado acesso integral à informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Bom, tranquilo até aqui, meu amigo. Depois você vai dar uma olhadinha em todos esses artigos que o professor separou aqui para você, tá? Eu vou trabalhar com os principais dispositivos aqui, os dispositivos que possuem uma maior incidência em prova, tá? Bom, vamos lá. Aqui ele repetiu algumas informações, né? Tem um prazo importante aqui. Vamos ver aqui, olha só. Bom, primeiro ponto. Vamos lá. Se alguém perde a informação, tá? E aí o que acontece? A informação foi extraviada, tá? Imagina que foi solicitada a informação e de repente a informação foi perdida, tá? Veja que ao saber do extravio dessa informação, o interessado pode requerer a autoridade competente que seja instaurado um procedimento investigativo. Vamos dizer assim, um procedimento para investigar, para apurar, por que aquela documentação simplesmente foi extraviada? Por que aquela informação não foi passada? Por que ela foi perdida, tá? Veja que aí, nessa hipótese, a pessoa que era responsável por fazer a guarda dessa informação, ela vai ter que, dentro do prazo de 10 dias, dizer o que foi que aconteceu e indicar as testemunhas. Afinal de contas, algumas situações, situações excepcionais exigem medidas excepcionais, não é mais ou menos isso? Veja só. Claro que isso não é tão comum a ponto de acontecer diariamente, mas, vez ou outra, isso acontece. Imagine uma repartição pública que pega fogo, sofre um incêndio, ou ainda ocorrem chuvas de tal tamanho, de tal monte, que faz com que ocorra ali uma inundação no órgão público. Então, por diversos motivos, os documentos podem ser extraviados. Então, quando aqui é falado em extravio da informação, não quer dizer que necessariamente exista a responsabilidade daquele agente público, ou, enfim, daquela pessoa que era responsável pela guarda da informação, aí tem que se analisar caso a caso. Por isso que é aberta a sindicância. Justamente para que nós possamos apurar eventual responsabilidade daquela pessoa quanto ao extravio daquela informação. Tranquilo até aqui? Então, veja que por isso que ela vai ter esse prazo aí de 10 dias, para dizer o que foi que aconteceu. Ah, pegou lá fogo no órgão público, ocorreu um incêndio, ocorreu uma inundação, enfim. E aí ele vai indicar as testemunhas que puderem comprovar aí o que está sendo dito. Bom, tranquilo até aqui. Veja que o artigo 8º, ele vai dizer para nós que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, mesmo que não haja requerimento, e divulgar em local que seja de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Então, veja, informações que sejam de interesse coletivo ou geral, deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Informações que sejam de interesse coletivo ou geral vão ser divulgadas em um local que seja de fácil acesso, mesmo que ninguém solicite aquela informação. Por isso que a gente vai estudar aqui que informações de interesse público é proibido cobrar os motivos determinantes na sua licitação. Por quê? Porque a informação de interesse público já deveria ser disponibilizada mesmo que não houvesse requerimento. E aí veja então que já que as informações de interesse público devem ser divulgadas, mesmo que as pessoas não peçam, que tipo de informações que a gente vai entender aqui como exemplos de informações que sejam de interesse público, vamos dizer assim, né? Sejam de interesse coletivo, de interesse geral. Então, por exemplo, informações que digam respeito ao registro das competências, da estrutura organizacional, endereço e telefone das unidades e horários que são feitos os atendimentos, registro de quaisquer repassos ou transferências de recursos financeiros, registro de despesas, informações referentes a procedimentos de licitação, incluindo os editais, resultados, bem como os contratos, dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos, obras. Veja que incluímos ainda perguntas e respostas mais frequentes da sociedade. Então, a lei, você observa aqui que a lei já trouxe alguns exemplos de quais informações seriam consideradas como informações de interesse coletivo, de interesse geral, mas aqui são apenas alguns exemplos. Se você observar, por isso que ela fala, olha só, no mínimo, no mínimo. Então, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Tranquilo até aqui. Veja, meu amigo e minha amiga aqui. Para facilitar o acesso à informação, essas informações, na divulgação dessas informações, a gente vai ter que utilizar os meios de tecnologia da informação e comunicação. Para isso, nós vamos, então, divulgar de maneira obrigatória essas informações na rede mundial de computadores na internet. Só que aí, eu vou colocar aqui, olha, tem um asterisco, tá? Por quê? Dependendo do número de habitantes, a gente vai ver que existe uma exceção para isso. Então, eu vou colocar aqui, olha, asterisco, exceção. Por quê? Porque não que isso seja uma exceção, não. Isso aqui é a regra, tá? Isso é a regra. Só que existe exceção. Vamos ver aqui se são municípios com menos de 10 mil habitantes. Isso aí, olha. Municípios que tenham menos, que tenham até 10 mil habitantes, eles estarão dispensados dessa divulgação obrigatória na internet. Só que eles ainda têm a obrigação de divulgar lá na repartição, enfim, a execução orçamentária e tudo mais, tá? Então, a divulgação obrigatória na internet para municípios que tenham até, quer dizer, então, até 10 mil habitantes, eu tenho um número igual ou inferior a 10 mil habitantes, fica dispensado, então, de divulgar essas informações na internet. Tranquilo até aqui? Legal? Então, vejam que essas informações que serão disponibilizadas na internet, vão ter que preencher também alguns requisitos aqui estabelecidos em ler. Vai ter que ter uma maneira de a gente conseguir achar a informação de maneira facilitada, através de uma ferramenta de pesquisa. A informação deve ser divulgada de maneira objetiva, transparente, clara, em linguagem que seja de fácil compreensão. A maneira como a informação é disponibilizada deve permitir que eu use softwares, que eu use, possa gravar relatórios em diversos formatos. Porque, às vezes, o que acontece? Eu quero pegar a informação daquele órgão e confrontar, sei lá, com informações que são sendo disponibilizadas por outros sites. Porque, às vezes, pode ser que o governo do estado está dizendo que mandou 10 milhões para aquele órgão e o órgão está dizendo que recebeu 5. Então, normalmente, aqui você consegue identificar isso através do confronto dessas diversas planilhas, dessas informações. Então, por isso que vai ter que permitir que isso seja feito, tá? Olha o que está escrito aqui, olha só. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturáveis e legíveis por máquina. E aí ele vai trazer uma série de requisitos que você vai dar uma linda com carinho aí na sua casa depois, tá bom? Veja, então, que para que uma pessoa consiga ter acesso a informações, alguns procedimentos foram aqui estabelecidos pela lei. A primeira coisa aqui que a lei colocou é o estabelecimento do SIC, que é o serviço de informação ao cidadão. E é isso que a lei fala, que para que o acesso à informação seja garantido, deverá ser feita a criação do serviço de informações ao cidadão nos órgãos e entidades do poder público e um local apropriado em condições para. Então, o que o SIC vai fazer? O SIC vai atender e orientar as pessoas, como elas vão fazer para poder ter acesso às informações. também vai orientar as pessoas sobre os pedidos que forem feitos, sobre os trâmites dos documentos que forem feitos nas unidades. É ele que vai receber os requerimentos, os pedidos de acesso às informações. Poderão realizar também audiências ou consultas públicas para saber a opinião da sociedade sobre temas relacionados ao acesso à informação. Aí, ali, ela também vai regular, meu amigo e minha amiga, como que as pessoas poderão fazer para ter acesso às informações. Quem pode apresentar pedido de acesso à informação? Veja, qualquer pessoa, qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso às informações, tá? Por qualquer meio legítimo. O pedido, ele vai ter que conter quem é a pessoa que está requerendo a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Então, veja, o pedido, ele vai ter que conter quem é o requerente e qual a informação. Basicamente isso. Quem está solicitando e o que você quer. Certo? Veja que, para o acesso a informações que sejam de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então, veja, quando a informação é de interesse público, a gente não precisa ficar criando empecilhos para que a pessoa não tenha aquela informação. Então, veja, é isso que a lei está dizendo. Então, imagina que uma pessoa quer obter, por exemplo, a informação sobre os repasses de recursos financeiros. Aí, imagina que o órgão vai criando uma série de exigências que impossibilitam o acesso da informação. Ele vai dizer, tá, vamos lá, mas tá, você quer o repasse de qual ano com base em qual orçamento público que foi definido, em qual período, quais foram os deputados, enfim, os membros do poder legislativo que votaram esse orçamento público. Peraí, olha só, eles estão querendo inviabilizar o acesso à informação. Então, a ideia é evitar esse tipo de ação, tá bom? Não é o ideal aí, não é a finalidade da lei, tranquilo? Então, por isso que para o acesso de informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Vou fazer também um asterisco aqui, uma estreninha aqui para você, porque esse dispositivo também cai bastante em prova, viu? Tem que ficar bem atento a ele aí, tá? Outro dispositivo que cai bastante é esse parágrafo terceiro aqui, olha só, vamos ver junto comigo. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Eu até expliquei um pouquinho mais lá atrás para você. Veja só, informação que é de interesse público, lembra que eu falei para você que elas já deverão ser divulgadas, mesmo que a pessoa ela não solicite aquela informação. Ela já tem que ser divulgada na repartição, não é isso? Vai ter que ser divulgada no site, por aí vai. Então, veja que esse é o motivo de que são proibidos, é proibida a cobrança dos motivos determinantes de uma informação de interesse público. Por quê? Porque aquela informação já deveria ter sido divulgada mesmo que ninguém solicitasse. Então, não importa por que eu quero, você já deveria ter me fornecido essa informação. Então, não importa o motivo pelo qual eu quero a informação. Compreende? Esse é o raciocínio e é isso que está previsto aqui no parágrafo segundo do artigo 10. Aí agora, a gente veio aqui para prazos que são muito importantes, muito importantes. Vamos lá. Na sua prova, vamos lá, qual que é a regra? Qual que é o prazo para fornecimento da informação? Aí você tem que se lembrar, meu amigo e minha amiga, que o prazo para fornecimento da informação é imediatamente. Então, a informação, se ela puder ser disponibilizada imediatamente, ela vai ser disponibilizada imediatamente. Agora, se não for possível disponibilizar a informação imediatamente, aí a gente concede um prazo aqui, então já de maneira excepcional, de 20 dias. Se dentro desse prazo de 20 dias não for possível fornecer a informação, aí a gente prorroga o prazo por mais 10 dias. Ponto. Acabou. Essa é a ideia. Então, vamos recapitular, olha só. É basicamente isso. Com esse esquema, fica mais fácil aí para você memorizar. Vamos lá. Prazo para fornecimento? Imediatamente. Não foi possível fornecimento imediato? 20 dias. Não foi possível fornecer dentro dos 20? Prorroga por mais 10. Essa é a ideia. Olha só. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Se não for possível o acesso imediato, é que a gente vai utilizar esse prazo que não pode ser superior a 20 dias. Está vendo? Está aqui. Vamos lá. Então, imediatamente, imediatamente. Prazo de 20 dias, prazo de 20 dias. E daí, dentro desse prazo de 20 dias, a gente vai ter que dizer aonde, em que local a pessoa vai poder obter informação. A gente vai dizer por que ela não vai poder ter acesso à informação. Ou a gente vai dizer aonde, em que local que essa pessoa vai poder obter aquela informação. Se não for possível dentro dos 20 dias saber onde está a informação, saber onde ele pode pegar ela, aí a gente, de maneira excepcional, prorroga o prazo por mais 10 dias. Tá? Então, tem que ficar bem esperto aí com esses prazos. Tá? Se não for autorizado o acesso da pessoa à informação pelo fato dela ser sigilosa, seja como um todo ou seja em parte da informação, a gente vai ter que informar a pessoa. Tá? Que ela pode entrar com o recurso, qual é o prazo e como que ela vai fazer pra entrar com esse recurso. E ainda dizer quem que é a autoridade competente pra apreciar aquele recurso. Tá bom? Além disso, se a informação estiver em formato digital, isso aqui cada vez mais vem caindo bastante em prova. Vou colocar um asterisco aqui também, tá? Vou colocar no final aqui do artigo, olha só. Veja, se a informação estiver em formato digital, por exemplo, PDF. Opa, saúde, valeu, vamos lá. Tá em PDF o documento. A gente vai fornecer pra pessoa nesse formato digital. Em PDF? Obrigado! Vamos lá! Olha só, então a gente vai fornecer pra ela também no formato digital. Então, se estava em PDF, a gente vai fornecer em PDF pra ela também, tá? É o que está previsto aqui no parágrafo 5º. Olha só, a informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato caso haja anuência do requerente. Tá? Agora, se ele puder acessar a informação de alguma outra maneira, a gente vai dizer pra ele como que ele faz pra conseguir obter essa informação. Professor, o acesso à informação, ele é cobrado? A gente vai ver isso. É o que está aqui no artigo 12, tá? Veja que não. o serviço de busca e fornecimento não, como regra não. Então, o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, isso não é cobrado. Agora, se nós tivermos que reproduzir algum documento, a pessoa quiser cópia de algum documento, aí sim, aí a gente vai cobrar exclusivamente o valor necessário para cobrir o custo dos serviços e dos materiais utilizados. todo mundo vai ter que pagar isso? Quem fizer lá a declaração de pobreza ficará isento de arcar com esses custos. Isso já caiu em prova? Já! Por isso eu vou colocar um asterisco aqui também. Você vê que o que o professor vai colocando de asterisco aí é que a gente já identificou aí que costuma cair bastante em provas de concurso. Então, fica atento aí no que o professor vai colocando asterisco, hein? Isso já caiu em prova. Teve uma questão de prova que perguntou o seguinte fulano de tal fulano de tal era estagiário e aí como todo estagiário que se preza não tinha um puto de dinheiro não tinha um real do bolso. Claro, a questão não falava exatamente dessa maneira, né? O professor está te explicando de maneira mais didática de maneira um pouco mais atrativa, veja. Então, a pessoa era estagiário não tinha muito dinheiro e aí ele foi até o órgão público para fazer um trabalho de faculdade e ele precisou ter acesso a documentos públicos, documentos que constavam em um processo administrativo. Só que o processo tinha lá, por exemplo, 20 mil páginas e aí ele precisava de cópias disso. Só que ele ia no estagiário, ganhava pouquinho, né? Como é que ele ia ficar com o custo disso? Imagina, se pagar um real em cada impressão 20 mil dá 30 mil reais, cara. Pois é. Então, foi essa questão que caiu em prova. Ela trazia elementos para você enxergar a aplicação do parágrafo único do artigo 12, conforme a gente viu aqui, olha só. Que é aquela pessoa que não tem condições de pagar os custos da reprodução do documento sem que isso afete o seu próprio sustento ou de sua família. Nessas hipóteses ele fica isento, ele não vai precisar arcar mais com esses custos, tá? Tranquilo até aqui. O artigo 13 vai dizer se a informação tiver contida em um documento e ao manipular esse documento puder prejudicar a integridade do documento, aí a gente vai oferecer a consulta de cópia, dizendo que aquela cópia confere com o original. Imagina que é um documento muito antigo, às vezes isso acaba acontecendo, é um documento muito antigo e é a única via, então para não prejudicar o documento você faz uma cópia e faz uma certidão dizendo que aquela cópia confere com o original. Compreende? Tranquilo até aqui. Veja que se nós negarmos o acesso à informação, a gente vai dizer para a pessoa e vai permitir que ela tenha acesso ao inteiro teor da decisão que impediu o acesso dela àquela informação. Então imagina que uma pessoa pediu o acesso à sua informação e foi negado sob o argumento de que tratava-se de uma informação sigilosa. Então essa decisão que impediu o acesso a gente vai permitir que a pessoa tenha amplo acesso a ela. Tranquilo até aqui? E aí a lei ela vai vir a regulamentar como que vai funcionar isso. Quando uma pessoa então tem cerceado, vamos dizer assim, o seu direito de acesso à informação, quando uma pessoa ela é impedida de ter acesso à informação, ela pode entrar com um recurso para tentar modificar aquela decisão e para que ela realmente consiga ter acesso àquelas informações. Vamos lá! E aí é isso que essa sessão vai tratar. Essa sessão ela vai falar sobre os recursos, tá bom? Veja aqui, se houver o indeferimento do pedido de acesso às informações, a pessoa pode interpor um recurso para tentar ter acesso àquelas informações. qual que é o prazo? Olha só, isso aqui é importante, então é recurso, olha só, esse primeiro recurso aqui, depois do indeferimento, vou colocar assim, indeferimento de acesso. Indeferimento de acesso, qual que é o prazo? 10 dias, tá? Guarda isso aqui, tem caído muito isso em prova, vou colocar um asterisco aqui também, tem caído bastantão esse artigo em prova. Então, se houver um indeferimento de acesso à informação, a pessoa pode interpor o recurso dentro desse prazo de 10 dias, a contar do momento que ela teve ciência da decisão. Aí, o que acontece? Você dirige o recurso ao chefe de quem impediu o seu acesso, vamos dizer assim, de quem exerou a decisão impugnada. Então, imagina que você tem o X e o Y, o X é o chefe do Y, o Y é que proferiu a decisão impedindo o seu acesso. Então, você interpõe o recurso pro X, que é o chefe dele, entende? Essa que é a ideia. E aí, o X vai ter que se manifestar dentro de 5 dias. Então, não confunde, veja, uma pessoa fez o pedido de acesso para o Y, aí o que acontece? O Y não permitiu o acesso à informação. A pessoa vai ter o prazo de 10 dias pra entrar com o recurso para o X, nesse caso, e aí o X, por sua vez, vai ter 5 dias pra avaliar esse recurso que foi interposto. Então, você viu que não pode confundir. Essa lei, ela tem bastante prazinhos, tá? E esses prazos caem em prova. Então, tem que memorizar esses prazos pra não errar isso, tá? E aí, se for negado o acesso as suas informações pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Então, toma cuidado, que se na sua prova tiver escrito estadual, o Municipal já vai estar errado. É federal. Poder Executivo Federal. Aí, o requerente, ele pode entrar com o recurso para a CGU, a Controladoria Geral da União, que vai ter o prazo de 5 dias para decidir aqui dentro desses moldes. Então, tá vendo que a pessoa pode entrar com o recurso para a CGU, que por sua vez vai ter esse prazo de 5 dias, tá bom? Memorizou isso? Isso é importante e também já vi cair algumas provas, tá? Questões como essa, tá bom? Tranquilo até aqui. Depois você vai dar uma lida, você vai ver que o recurso para a CGU, antes de você interpor o recurso para a CGU, você primeiro vai ter que entrar com o recurso administrativo, vai ter que primeiro entrar com o recurso para o chefe, no exemplo aqui que a gente deu. Antes de ir para a CGU, se for uma informação de um órgão do Poder Executivo Federal, antes da gente entrar com o recurso para a CGU, primeiro eu entro com o recurso para o X. Então, entrei com o recurso para o X e o X indeferiu também. Aí tudo bem. Aí eu posso entrar com o recurso para a CGU. É isso que o parágrafo primeiro está dizendo para nós, olha só. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido a CGU depois de submetido a apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada que deliberará no prazo de cinco dias. Tranquilo? E aí você vai ver aqui que a lei vai trazendo outros procedimentos ainda referente aqui aos recursos. Depois você vai dar uma lidinha aqui e já são dispositivos que até caem, mas não caem com tanta incidência assim. Então, vamos focar aqui, vamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, focando principalmente nesses dispositivos que possuem uma maior incidência em prova. Tranquilo? Depois você vai dar uma lida aí nesses dispositivos também. Outra coisa, artigo 21 também já caiu bastantão em prova, olha só. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, se a pessoa está solicitando a informação para defender dentro de uma ação no poder judiciário ou para defender dentro de um processo administrativo um direito, uma liberdade fundamental, por exemplo, o direito de propriedade, por exemplo, o direito de imagem, por exemplo, o direito de privacidade, veja que nessas hipóteses não pode ser negado o acesso à informação. Tá bom? Então, se for uma informação que é necessária para que nós possamos defender um direito, uma liberdade fundamental, seja um processo administrativo ou um processo judicial, não vai poder ser negado essa informação. Isso aqui cai bastantão em prova. Tem que memorizar bem esse artigo 21, tá? Outra coisa. Aqui é resquício do que aconteceu lá na época da Comissão da Verdade, tá? Olha só. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Por quê? Lá na Comissão da Verdade ficou-se sabendo que muitos abusos foram cometidos na época da ditadura. Oh, mas como se já não soubéssemos, né? Enfim. E aí eles decidiram algumas situações, né? Dentre essas situações foi que fosse incluída aqui na lei essa questão. de que informação que comprovasse, informação que demonstrasse que houve uma violação a um direito, a uma liberdade fundamental, que essa informação não poderia ser acobertada por sigilo. Por quê? Foi o que aconteceu lá, principalmente no período ditatorial. Muitas informações elas comprovavam, elas representavam ali violações a direitos humanos, só que foram acobertadas por sigilo. E aí as pessoas só tomaram conhecimento dessas informações recentemente, há muito tempo aí depois de já ter ocorrido a anistia aí dos crimes cometidos durante o período ditatorial, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar estudando aqui algumas disposições importantes. A lei, ela fala quando que a informação, ela pode ser classificada em algum grau de sigilo e quais são os graus e prazos de sigilo. Então, para que uma informação possa ser sigilosa, ela vai ter que ser imprescindível à segurança da sociedade ou à segurança do Estado. Então, se a informação puder colocar em risco a segurança da sociedade ou a segurança do Estado, aí ela pode ser classificada como uma informação sigilosa. E aí ela vai ter um acesso restrito, tá? Então, por exemplo, informação que possa pôr em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional, informação que possa prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, informações que possam pôr em risco a vida, segurança ou a saúde da população. E tá aí, tá vendo que a lei, ela vai trazer diversas hipóteses, tá? O principal aqui é o que tá o capítulo do artigo 23. Isso aqui é o que mais cai em prova, tá? O capítulo do artigo 23. Então, veja que para uma informação seja classificada em algum grau de sigilo, ela tem que ser imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Professor, quais são os prazos e os graus de sigilo? Olha só. Os graus de sigilo são ultra-secreto, secreto e reservado. Aí aqui eu tenho um macetezinho para facilitar a sua vida, tá? Vamos lá. Prazos de sigilo. Isso aqui também cai bastante em prova. É só você lembrar que o prazo de sigilo é contado em anos. É contado em anos. Tá? Aí você viu que eu substituí o zero pelo cinco, né? Então, veja. O prazo de sigilo é contado em anos. Como que você conta de zero até dois? Você conta zero, um e dois. Não é isso? É isso aí. Então, aqui a gente já tem os prazos de sigilo. Então, veja. Prazos de sigilo conta-se em anos. Como que conta de zero até dois? Zero, um, dois. Acabou. Tem aí os prazos de sigilo. Então, veja. Prazos de sigilo são os seguintes. Cinco anos para a informação considerada como reservada, quinze anos para a informação considerada como secreta, e vinte e cinco anos para a informação considerada como ultra secreta, tá? Esses prazos eles até podem aí de maneira bem excepcional serem prorrogados, mas como regra esses são os prazos no limite, tá? Tranquilo até aqui? Veja. Então, é importante. Você vê que o professor ele colocou aqui bastante material para você, mas é claro, como eu disse, eu vou aproveitar o nosso tempo aqui da melhor maneira possível. Então, depois você vai ler ou assistir essa já dá um pause aí no vídeo ou assiste o vídeo depois para poder ler todas as informações que constam aqui nos slides para você, tá? Sobre informações pessoais, o tratamento de informações pessoais deve ser feito de maneira transparente, de maneira que nós respeitemos a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, as suas liberdades e suas garantias pessoais. Então, veja que a gente não pode colocar em risco a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas. Então, para isso, informações que possam colocar em risco intimidade, vida privada, honra e imagem, elas terão acesso restrito. Mesmo que não tenham nenhuma classificação de sigilo. Pelo prazo, então, esse acesso restrito será, pelo prazo máximo, de 100 anos. Então, veja, informações pessoais que possam colocar em risco intimidade, vida privada, honra e imagem. Mesmo que não tenham classificação de sigilo, terão restrição de acesso pelo prazo máximo de 100 anos. Pode ter um acesso por outras pessoas antes desse prazo? Até pode, desde que a pessoa autorize. Então, desde que a pessoa autorize, aí, até pode ser que a gente permita o acesso de outras pessoas antes de se escoar esse prazo de 100 anos. tá bom? Tranquilo até aqui. Aí, você vê que em algumas situações, olha só, a gente vai meio que ignorar essa confidencialidade dessas informações. Quando, por exemplo, a gente precisar da informação pra fazer um diagnóstico médico e a pessoa estiver legalmente incapaz, ou ainda, se for pra cumprir uma ordem judicial, se for pra defesa de direitos humanos. Então, é aquela ideia, né? Pra toda regra, há uma exceção. E você vê que aqui ele não tem só uma, ele tem cinco exceções, tá certo? As exceções não costumam ter uma existência tão grande em prova, né? Mas, se a lei de acesso está prevista na íntegra aí no seu edital, você tem que conhecê-la como um todo. Vamos lá, vamos dar andamento aqui e continuar os nossos estudos. Agora, a gente vai fazer algumas questõezinhas pra treinar tudo isso que nós estudamos. Como eu disse pra você, meu amigo, a ideia foi selecionar os principais pontos, tá? Mas é importante que você leia a lei. Busca aí Lei 12.527 de 2011, em qualquer site de busca que eu não vou dizer o nome do Google, você joga lá e busca Lei 12.527 de 2011. Vai no site do Planalto que você vai pegar a lei sempre atualizada. E aí você lê a lei em sua completude, tá? Você vai ver que tem outros dispositivos. Aqui são os principais pontos como que eles são combinados em prova. Agora, a gente vai treinar um pouquinho com você aí de casa fazendo algumas questõezinhas. Olha só, vamos lá. Essa questão, ela caiu no ano de 2020, na VUNESP, para o cargo de... Opa! Não vale, hein? Não vale. Você já viu a resposta. Vamos lá. Era pro cargo de advogado. Mas também não importa muito aqui, se você viu a resposta ou não, que vai nos importar a gente entender, né? O motivo pelo qual está certo ou errado. Vamos lá. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal nº 12.527 de 2011, é correto afirmar que... Vamos ver a alternativa A. Se aplicam as disposições da lei às fundações públicas apenas no que se refere à parcela de recursos públicos recebidos e sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que sejam legalmente obrigadas. Isso aqui está errado porque a gente viu que essa lei se aplica tanto à administração direta como também à administração indireta. Essa questão aqui de se aplicar a publicidade no que tange a parcela de recursos públicos recebidos vai ser utilizada para quê? Para instituições, entidades privadas sem fins lucrativos e que exerçam atividades... Não é isso? Que exerçam aí atividades de interesse público, ações de interesse público. Então, não são fundações, mas sim entidades privadas. Está certo? É isso que a lei fala, entidades privadas sem fins lucrativos. Não fala de... As fundações públicas vão se aplicar em sua completude, vamos dizer assim. Então, está errado. Alternativa B. A informação em poder de órgãos e entidades públicas observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade a segurança da sociedade ou do Estado deverá ser classificada como sigilosa, confidencial ou pública? Não, a gente acabou de ver aqui, olha só. Vamos voltar aqui. Quais são os graus de sigilo? Ultra secreto, secreto e reservado. Ultra secreto, secreto e reservado. Ultra secreto, secreto e reservado. Aqui ele diz que a informação poderia ser classificada como sigilosa, confidencial ou pública. Não, não é isso. Ela pode ser classificada em alguns graus de sigilo e que não são esses os graus de sigilo. Vamos ver a alternativa C. O disposto por essa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, tampouco as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física com a entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Isso aqui está certinho e aí ela acaba se tornando o gabarito da questão, tá bom? Isso aqui está expressamente previsto na lei. Aí você vai poder encontrar o gabarito disso aqui lá no artigo 22. Depois dá uma lida no artigo 22 da LAI, tá bom? Alternativa D. As informações pessoais classificadas como sigilosas porque relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem somente poderão ser divulgadas a terceiro mediante expresso consentimento da pessoa a que elas se referirem. Não é exatamente aqui o que a lei de acesso à informação fala. A lei de acesso, ela diz que poderão ter autorizada a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa. Então, veja que não será somente é a que ele fala, ó. Somente mediante consentimento expresso. Errado. Não é somente. A lei também poderá determinar. Então, palavras como essa daqui normalmente denotam o erro da alternativa, hein? Tem que ficar esperto. Vamos lá. Então, não é essa a alternativa. Vamos para ele. É vedada a contratação por órgãos e entidades públicas de pessoa física ou jurídica para executar atividades de tratamento de informações sigilosas por eles produzidas ou custodiadas. Errado. A gente viu que não é o que a lei diz. A lei diz que as autoridades públicas adotarão providências necessárias para que o pessoal a ela subordinado e hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas. Aí, o parágrafo único do artigo 26 vai dizer para nós que a pessoa física ou entidade privada que em razão de qualquer vínculo com o poder público executar atividades de tratamento de informações sigilosas que vai ter que adotar os procedimentos cabíveis. Então, a própria lei permite que isso aconteça ao contrário do que a alternativa está falando aqui. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra C de casa. Tá bom? Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá, professor. Olha só. Caiu no ano de 2018 o NABUNESP para especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos. Uma questãozinha longa. Uma questão longa aí. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Uma pessoa encaminha pedido ao SIC da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Por meio eletrônico. Solicitando cópia do contrato de meta celebrada em 2015 entre esta e a Agência Nacional de Energia Elétrica Anel. Quer dizer, isso daqui, aparentemente, seria uma informação de interesse público. E aí, a informação solicitada, o contrato de metas está disponível ao público em geral em formato eletrônico na página de internet da Arcesp. Então, esse é o tipo de questão. Você não precisa nem ler essa questão na íntegra. Você bate o olho enunciado, é importante que você já entenda qual vai ser o gabarito. Aqui, o gabarito vai ser a alternativa que disser que o poder público deve enviar essa informação, vai passar por escrito para o requerente, vai passar por escrito aonde que ele vai fazer para poder ter acesso à informação. Que, no caso, entrar no site aqui, que foi o que a questão falou, não foi isso? Olha só. Diz que está disponível por meio eletrônico e tudo mais. Então, quer dizer, a gente vai passar por escrito como que a pessoa faz para poder ter acesso pelo meio eletrônico. Então, com isso, eu já, olha só, eu já excluo, vamos lá, primeiro vamos ver o que a questão fala, olha só. Nesse caso, a gente público competente para responder pelo serviço do SIC deverá, nos termos da lei federal 2527-2011, tem aí um decreto que regulamenta ela no âmbito estadual, Cláudio 580-52-2012, aí diz lá, indeferir o pedido, opa, está errado, eu já sei que eu vou ter que ou informar, aí depois eu vou ver a alternativa, mas vamos lá, indeferir também está errado, deferir, depois eu vejo, informar, bom, já alivinei duas, vamos aqui para a B, informar ao interessado por escrito o lugar e a forma pela qual ele poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, no caso, o endereço eletrônico em que o contrato está disponibilizado, faz sentido, eu vou clicar aqui, depois a gente volta nela, vamos ver se tem erro nas outras, olha só, vamos para a D, deve definir o pedido e remeter pela via eletrônica o endereço de correio eletrônico do interessado obrigatoriamente fornecido no pedido, o arquivo que contém o contrato solicitado, bom, se já está disponível na internet, a gente não vai ficar pegando, baixando e enviando para a pessoa, vai dizer para ela como é que ela faz para acessar, então, não seria essa, vamos ver, a alternativa é informar o endereço eletrônico em que se encontra o contrato solicitado e encerrar a demanda, mesmo que o interessado declara que não possui acesso regular e contínuo à internet, olha, se ele não tem o acesso regular e contínuo à internet, até por uma questão de humanidade, né, meu amigo, imagina que você recebe lá na repartição uma senhorinha de 92 anos de idade, aí você fala, senhora, está na internet, ela fala, mas meu filho, eu não sei nem que é a internet, vejam, pode ser que você tenha aí uma grande consideração pelos seus pais, pelos seus avós e você auxilia eles, mas a realidade é que não são todas as pessoas que têm aí esse carinho, que têm aí esse respaldo por parte de sua família e você como servidor tem que entender isso, então, não é porque a pessoa, ela é um cidadão que ela, todos vão ter acesso à internet, a gente sabe que hoje é simples, através do celular você vai lá, acessa, tem acesso, mas nem todas as pessoas têm o conhecimento ou conseguem ter aí essa agilidade, não vou dizer nem agilidade, mas conseguem fazer esse tipo de operação, as pessoas vão ficando um pouco mais resistentes a mudanças, a aprendizagem conforme elas vão ficando mais velhas, então veja, meu amigo, se ela não dispuser de meios para acessar aquela informação, aí a gente vai disponibilizar a informação para ela, entendeu? Então a alternativa aí está errada, com isso a gente conclui aqui que o gabarito realmente só pode ser a letra B de bola, só pode ser a letra B de bola, vamos aqui para a próxima questão, caiu em 2019 na VUNEF para auditor de controle interno, vamos lá, consta entre as diretrizes para aplicação dos procedimentos previstos na lei de acesso à informação, lei federal 2527 de 2011, então quais são as diretrizes, lembra que eu falei que cai, está aqui, eu não menti, vamos lá, divulgação de informações de interesse público mediante solicitação, errado, informação de interesse público já deve ser divulgada mesmo que não haja requerimento, B, observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção, então peraí, publicidade, regra geral, sigilo, exceção, faz sentido, vai se tornar o gabarito da questão, vamos ver o resto, fomento ao desenvolvimento da cultura de segurança de informação na administração pública, está errado por quê? O que a lei fala é fomento ao desenvolvimento do controle social por parte da administração pública, então, não é o desenvolvimento da cultura de segurança da informação, é o desenvolvimento do controle social, então, está errado, alternativa D, desenvolvimento do controle interno, não, desenvolvimento do controle social, social, então, também não está correto, se fosse outra diretriz ainda aqui, até falando do alternativa C, fala que seria utilização dos meios de comunicação, de tecnologia da informação e comunicação, então, aqui ele trabalhou de uma maneira diferente com o que está previsto em lei, ele queria cobrar bastante, o examinador queria saber da literalidade da norma, alternativa E, utilização de meios de comunicação de massa e das mídias impressas como principal o meio de transparência não é o que diz, lá fala da publicidade e tudo mais, mas não fala aqui de utilização de meios de comunicação de massa para propiciar essa publicidade, até porque a publicidade hoje ela normalmente é garantida lá pelos diários oficiais, o judiciário tem o DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônica, a gente tem o Diário Oficial, enfim, a gente tem meios para dar a publicidade, mas não necessariamente que seja feita essa comunicação de massa, as pessoas podem acessar a informação se quiserem. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito é realmente a letra B de bola. Vamos para a próxima questão, a questão de número 4, essa questãozinha ela já caiu na Vunesp, caiu no ano de 2019 para o cargo de auditor fiscal. Vamos lá. Assinale a alternativa que se apresenta nos termos da LAI. O órgão ou entidade pública, essa é boa, vamos lá, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso à informação disponível no prazo de 30 dias contado do pedido formulado pelo interessado. E aí, meu amigo, será que isso aqui está certo ou errado? Lembra que eu falei para você? qual que é o prazo para conceder a informação? Olha, meu amigo, eu falei para você, o prazo não é de 30 dias. O prazo para concessão da informação é imediatamente. Se não for possível imediatamente, 20 dias. Dentro dos 20 dias não foi possível, prorroga por mais 10. Mas é errado eu dizer que o prazo é de 30 dias, entende? É essa mecânica do prazo. Imediatamente não dá? 20 dias não dá? 10 dias. Eu não posso dizer que o prazo é de 30 dias, entende? Então, por isso que não é a letra A. Tem que tomar cuidado, tem que interpretar a questão, hein? Tá bom? Vamos lá. B. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Olha, faz sentido. Salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada? Sim. Situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo do serviço dos matérias utilizadas. Certinho, esse daqui vai ser o gabarito da questão, hein? Vamos ver as outras alternativas. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à CGU, que deliberará no prazo de 15 dias. Isso aqui tá errado porque a CGU vai deliberar no prazo de 5 dias. Tranquilo até aqui? Então, já vi que tá errado, não é esse o gabarito. Vamos pra alternativa D. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada, sendo que os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigora a partir da data de sua produção. Sendo ultra secreta 25, como que é o esquema dos prazos mesmo? Lembra, o prazo conta-se em anos, não é isso? Em anos. É isso aí. Como que conta de 0 até 2? 0, 1, 2. Então, 5, 5. O prazo é 5, 15 e 25. Aqui ele diz que o prazo é 25, 10 e 2. Tá errado. Já vejo que o gabarito tá errado. E, no caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 5 dias a contar da sua ciência. Bom, o interessado tem o prazo de 10 dias pra interpor recurso e não de 5. 5 é o prazo que ele tem pra, né, que as pessoas vão ter pra responder sobre o recurso. Mas, para interpor recurso o prazo é 10. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito só pode ser da letra B de bola. Vamos para mais uma questãozinha. Caiu em 2019 na Avuresp para a área de RH. Perceu, com base na lei de acesso a informação, protocolo a pedido de informação de seu interesse pessoal sobre projeto de pesquisa científica perante 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 uma entidade privada sem fins lucrativos que recebe recursos governamentais e realiza ações de interesse público. Opa, peraí, volta comigo. Vamos prestar atenção na alternativa? Vamos lá, vamos prestar atenção na assertiva. Olha só, se é uma entidade privada sem fins lucrativos que presta ações de interesse social, olha só, e recebe recursos públicos governamentais, sujeita-se à lei, sim, só que a publicidade estará restrita à parcela de recursos recebidos. Agora, vamos então buscar a alternativa que fala isso? Vamos lá. Perceu não terá direito de obter a informação postulada? Errado. A entidade não está obrigada a fornecer a informação requerida? Errado. Perceu terá direito de obter a informação pretendida, exceto se o projeto de pesquisa for sigilo for de sigilo imprescindível à segurança da sociedade do Estado? Certinha essa daqui, certinha. Vamos ver as outras. A entidade estará obrigada a fornecer a informação postulada independentemente do tipo de sigilo que a caracteriza? Errado. Se for sigilosa, não vai fornecer. E, Perceu somente terá direito à informação requerida se comprovar o interesse público de seu pedido? Não, negativo. E explicitar os motivos determinantes da sua solicitação? Não, porque a informação de interesse público nem precisa, é proibido cobrar os motivos determinantes da sua solicitação. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra C de casa. E aí, para você ir feliz depois dessa transmissão, vamos fazer, então, a última questão. Caiu no ano de 2019 na RUNESP para o cargo de procurador do município. Considere que, hipoteticamente, a Prefeitura de Ribeirão Preto celebrou um contrato de gestão voltado para a área da saúde com entidade privada qualificada como organização social, com repasse de verbas públicas, instada diretamente a fornecer informação, com base na lei de acesso à informação, a referida entidade privada. Pera aí, então, vamos lá. Contratos estão voltados para a área de saúde, uma entidade privada. Se ela foi classificada como organização social, isso significa que ela presta ações de interesse público, certo? E olha o que diz, com repasse de verbas públicas. Então, mesmo esqueminha da questão anterior, recebe dinheiro público. Então, nesse caso, ela não pode se negar a fornecer informação, porque a publicidade dela vai estar restrita, ela recebe a parcela de recursos públicos, mas vai ter a necessidade de obedecer essa publicidade. Então, não pode negar o acesso à informação, entende? B, pode negar a informação? Também não. C, pode negar a informação? Também não. D, deve dar a informação referente à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação, mesmo qualificando-os como atividade privada sem fins lucrativos. Faz sentido, hein? Mas vamos ver aí. Deve dar a informação, ficando a entidade privada sem fins lucrativos, dispensada de quaisquer outras prestações de contas que estejam legalmente obrigadas, erradas, outras prestações de contas ela vai ter que fazer também. Então, com isso, a gente conclui que o gabarito só pode ser a letra D de dado, tá certo? Bom, meu amigo e minha amiga, você percebeu aqui que muitas questões giram sobre alguns temas específicos. Tem muitos temas que caem, tem poucos temas que caem muito em prova. Então, a ideia foi essa, foi trazer aqui durante essa transmissão esses principais pontos para você ficar antenado e para você gabaritar questões como essa em prova. você viu que a gente resolveu questões aqui dos mais diversos níveis. Questão que é para o auditor, questão que é para o procurador, questão que é para o ensino médio. A ideia foi um esclar realmente para você entender que essa matéria, ela é, até para carreiras jurídicas, você viu que dificilmente vai se falar em cair jurisprudência, vai se falar em cair em entendimento jurisprudencial. Não! Aqui normalmente é a letra de lei que cai. Às vezes, para dificultar um pouquinho o organizador, o examinador coloca um caso prático, ou ele mistura os dispositivos, ao invés dele cobrar um artigo só, ele cobra diversos artigos dentro da mesma questão. Então, o que cai aqui é a letra de lei. Se você ler bem a letra da lei, eu tenho certeza que você terá condições para gabaritar ou pelo menos chegar perto de gabaritar essa disciplina em prova. Tem que ler na letra da lei. Você percebeu. Não importa o cargo que você vai prestar. A lei é o básico do estudo. Vai ter que começar por ela lendo a letra da lei e fazendo exercícios. Se ficou alguma dúvida, manda aqui para o professor, meu amigo. Manda para o professor, eu estou aqui para ajudar você na realização dos seus objetivos. Vamos aqui para os nossos recadinhos finais. Como você já é ciente, está certo? Se você ainda não acessou, acesse lá qualesconcursos.com.br e conheça, meu caro amigo os diversos cursos que estão à sua disposição. Temos lá o curso para o TCM, temos lá o curso de contabilidade com o nosso grande professor Gustavo Muzes, além dos concursos, está certo? Então, não perca tempo e acesse lá e conheça os cursos que estão à sua disposição. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. Se você clicar aqui em cima, você vai poder se inscrever no canal, você vai também escolher algum vídeo que está passando para você poder continuar a assistir, continuar a aprender cada vez mais. Meu amigo e minha amiga, era o que eu queria falar contigo, está certo? Nesse bloco de aulas. Agora, então, eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Larga a internet e vai estudar, hein? Até mais!